Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazari e trago até vocês as informações dos 4 Maiores Filmes de São Paulo. Nesse vídeo aqui nós vamos falar do pré-jogo do Santos. O Santos vai enfrentar o Ituano na Vila Belmiro hoje às 20 horas. Jogo com transmissão ao vivo pela Premiere TV. Só lá você vai conseguir ver o peixe nesse desafio para manter a liderança da Série B de forma isolada. O Santos que passou por um momento delicado algumas rodadas atrás. Agora pode partir para a terceira vitória seguida e se animar ainda mais para o acesso à Série A. O Ituano, por sua vez, vem num momento de vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, que animou um pouco a comissão técnica do Alberto Valentim. Mas é um time muito instável, né? Vem em penúltimo lugar com 11 pontos. Tem um ataque muito bom, mas tem uma defesa que sofreu 32 gols. Então o Ituano quer tentar corrigir esse momento de instabilidade, mas não será muito fácil para o Ituano. Eu explico o porquê. Carilli terá a volta de Guilherme no ataque para jogar ao lado de Furke e Otero. Carilli não conta com o Juliano, que deve ter no seu lugar o Serginho. E o Carilli não conta com o Joaquim na zaga. O Joaquim é um caso à parte. O Joaquim está com uma lesão aí no joelho, mas ele vem sendo sondado por times da Europa e principalmente por Botafogo e Bahia. O preço gira em torno de 10 milhões de reais. O Botafogo teria oferecido 10 milhões e o Bahia teria oferecido 9 milhões de euros, aliás, tá? Não de reais, de euros. É muita grana, né? Então enquanto o Joaquim não pode jogar, entra no seu lugar o Jair Cunha, que vem entrando, vem apresentando um bom rendimento ao lado do Gil na zaga. Na lateral direita, a Aderlan segue como titular e nós vamos ver aí como se comporta esse Santos, né? Em campo, na Vila Belmiro, que agora tem votação total. A punição da CBF do STJ-DAD já foi cumprida, né? Então o Santos pode vender aí seus 16 mil ingressos, se quiser, e encarar o Ituano com a força da torcida do Peixe, né? Como deve vir o Santos para enfrentar o Ituano nessa partida? Deve vir com Gabriel Brazão, Aderlan, Gil, Jair e Escobar. No meio, João Schmidt, Diego Pituca e Serginho. No ataque, Otero, Furque e Guilherme. Você deve ter visto aí que eu falei, João Schmidt, por quê? Porque ele estava suspenso na partida diante do Ceará e está retornando o João Schmidt, que aliás é sondado pelo Corinthians, tá? Mas o Santos não tem só jogadores sondados. O Santos fechou aí com o colombiano, Derli Arce, ele foi jogador do Del Valle, um jogador insinuante, um jogador veloz, né? Ele vinha com passagem por alguns clubes, está com contrato livre. O Santos faz um acordo com ele aí com obrigação de compra do seu passe, mas nesse momento comprará 40% do passe do jogador. Então o Santos, em negociações avançadas, tenta reforçar o seu time e corre atrás também aí de um zagueiro com a possível saída de Joaquim, que será iminente, né? Pelo que nós estamos vendo aí no mercado, um jogador muito bom. Foi comprado por 16 milhões pelo Santos, pode sair por quase 60 milhões de reais. Então é um ótimo negócio para o Santos, que vem na Série B e ele deve reforçar o setor ali acreditando que é possível chegar à Série A mesmo sem o Joaquim. Os pendurados nessa partida pelo lado do Santos são o JP Sherman, o Rainer, o William Bigode e o Tomás Rincon. Já o Ituano, como eu disse aqui, do Alberto Valentim, tem seis desfalques, gente, é muita gente, viu? Ele não terá aí os três titulares da rodada passada, que são Léo Oliveira, o José Aldo e o Salatiel, eles cumprirão suspensão, né? E tem já os legionados, né? O Rolim, o Tony Anderson e o Eduardo. Valentim vai ter que arrumar ali uma forma, né? De ajeitar esse time. E o Lucas Dias deve ser titular desse time do Ituano aí, entrando na lateral, já que o Marcinho, que foi contratado, ainda não foi relacionado. No meio campo, o Aloysio e o Gabriel Falcão, eles disputam o lugar do José Aldo, né? No ataque, o escolhido para substituir o Salatiel é o Bruno Alves. Então o Ituano deve vir da seguinte maneira aí, deve vir com Jefferson Paulino, Lucas Dias, Claudinho, Valber, Cauã Leal, Rodrigo Gabriel, Rodrigo, Gabriel Falcão, Mequias, Bruno Alves, Vinícius Paiva e Zé Eduardo. Este o time provável do Ituano, que tem aí o Vinícius Paiva pendurado, o Eduardo Persson, José Aldo, Claudinho e o Bruno Alves. Estes os jogadores pendurados do Ituano. A arbitragem para essa partida será de Lucas Paulo Torrezinho, do Paraná. Ele será assistido por Vitor Urgo Emazo e Wagner Júnior Bonfim e no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Então é isso aí, pessoal. Esperamos aí que vocês tenham gostado das informações. Depois do jogo eu vou trazer o pós-jogo para vocês, trazendo todas as informações dessa partida com a minha análise e comentário. E é claro, né? Peço para você, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Um abraço, valeu!